Se você não conhece piranha é o DJ Mandrake DJ Mandrake, 100% original DJ Mandrake, né? Faz o contato com aquele carinha Pede pra ele mandar o alacarte Hoje é só selecionadas E quem tá pras foda é o gato Nada pessoal, só profissional Sem beijo na boca depois do trabalho, tchau Nada pessoal, só profissional Sem beijo na boca depois do trabalho, tchau Prostituta é prostituta E piranha é piranha Prostituta é prostituta E piranha é piranha Ou mais forte por prazer E outras trepas por grana Piranha da 17, joga pros pivete Piranha do Elipa Joga piranha da 17, joga pros pivete Piranha do Elipa Joga piranha da 17, joga pros pivete Piranha do Elipa Joga piranha da 17, joga piranha da 17, joga piranha da 18, 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 joga piranha da 18 Amém.